Na aventura de hoje, o Homem-Aranha vai deixar as suas férias com a sua família pra ir atrás do pato Marcelo Rossi. O que ele não sabia é que esse pato tá com um antídoto que vai transformar ele em uma criança. Exatamente a cada minuto que se passa, o Homem-Aranha fica menor aqui no GTA V. Assiste esse vídeo até o final pra você conferir essa brincadeira com a família do Homem-Aranha porque tá muito divertida. Bora lá! Ai, ai, que dia lindo na praia, meu amor, vem me dar um beijo! Tomou-lhe lá de uma porrada na cara, Homem-Aranha. Por que você tá olhando meu namorado? Sai daqui! Que isso? Nossa! Amor, você não precisa fazer isso com a tia! Era a tia May! O que era a tia May? Oh, meu Deus, eu preciso usar um óculos, tadinha! Amor, deixa eu ver, vê se você vai ver esse soco chegando. Deixa eu ver! Ai, amor, calma! Filho! Cadê o bebê? Não, eu tô lá atrás, em cima dessa casa! Desce aí, garoto! Desce aí, você vai se matar! Desce agora, moleque! Tu vai bater com a cabeça no chão, hein, maluco? Não, não! Se você quiser, vai ter que me puxar com uma teia! Eita, brilho! Não, não, não! Não vai, não, 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 não! Não vem, não vem, não vem, não vem! Toma, seu trouxa! Não, não, não! Ah! Ah! Ai, eu bati minha cabecinha no amanhã! Eu já falei pra você não ficar subindo nesses lugares altos, garoto! Tem problema de cabeça! Ai, eu tenho problema! Eu tenho um homem-haranha! Eu tenho que subir pra jornar! Ai, ai, eu já falei que você tem que tomar cuidado com isso! Gente, mas... Hã? O meu telefone tá tocando! Calma aí, deixa eu ver! Eu acho que é o pato! É o pato! É o pato que tá tocando! Calma aí, eu vou atender o pato! Fique quietinho, galera! Aqui... Alô, seu pato! Opa, Sabrina! Você sabia que aquele homem-haranha entrou? Homem-haranha, opa! 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 O que você tava falando de mim com a sua secretária aí? É Sabrina! É Sabrina! Ela tá dançando pra mim! Ah! Tá! Agora eu quero saber... Eu quero saber o que você tá me chamando pra... Pra quê? Que você quer uma reunião agora, pato? Fala pra mim! Ah! Eu quero marcar uma reunião com você, homem-haranha! Porque nós estamos com problema! E a gente precisa colocar os pingos nos is! Eita, caramba! Tá bom, eu tô indo pra aí! Eu tava de férias aqui na praia com a minha família, mas eu... Eu vou ir rapidinho, então, beleza? Tá bom! Desliguei o celular aqui, Sabrina! Então vai, Sabrina! Vai! Sabrina, vai! Vai, Sabrina! Ai, Sabrina, desliguei! Eu ainda tô ouvindo, minha... Ah, droga! Pato, eu já tava ouvindo ainda! Amor, olha só! Oi! O pato, aquele pato da FBI, sabe? Ele tá me chamando pra uma reunião agora, infelizmente eu vou ter que ir lá rapidão, beleza? Mas tá, a gente continua nessa brincadeira de família! Ah, então tá bom, mas não demora, filho, porque senão você já sabe! Tá bom, minha linda! Beijo! Tchau! Ah, essa mulher, se ficar famosa, vai ficar muito arrogante! Ai, ai! Agora eu vou fazer o seguinte! O que que esse cara... Ô, desnutrido! Vai comer! Vambora! Yes! Vou atrás do meu amigo patolino! Galera, será que o pato tem alguma coisa realmente importante pra falar com o Homem-Aranha? Ou ele vai, sei lá, tacar um feitiço no Homem-Aranha pra que ele, a cada minuto que se passe, fique menor? É, eu acho que eu já dei a resposta pra vocês, mas bora ver esse daí! Ai, ai! Deixa eu ver se eu tô... Ai, Sabrina! Estamos presos aqui nesse cofre! E agora nós poderemos fazer o que que... Seu pato! O que que você tava fazendo? Que baixaria é essa aqui, cara? Calma aí! Eu vim mostrar o segredo pra Sabrina, o segredo da sala do cofre! Ai, caralho! Que você já tem Windows 11 no seu PC! Tá, olha só, seu pato! Eu tenho que conversar com você sobre umas coisas muito importantes! É, mas antes eu preciso te mostrar uma coisa, uma arma, na verdade, que eles tão fazendo pra acabar com os heróis da cidade! E aí você tem que saber como que ela funciona pra você poder saber se proteger! Ah, que arma é essa? Quem fez essa arma aqui, o vilão é responsável por isso? Olha, o meu amigo, o Rodrigão, que é um carregado aqui da área de segurança da cidade, ele anda com drones e faz várias coisas legais, ele acabou encontrando essa granada dentro do esgoto! Dentro do esgoto! Ele conseguiu invadir o esgoto com o seu super drone veloz! Isso, isso, graças a Deus! Sabrina, fica aí que eu vou mostrar o negócio pra minha aranha, vem cá, velho! O que você vai mostrar pra mim? Tem que sair da sala aqui, bato! Tem, é, porque essa brilha tá ali e a gente não pode mostrar, vem cá! Sai e passa nas portas de um modo diferente! Aqui, ó! É dentro dessa sala aqui, você entra comigo! Oxi! Eita! Olha aqui, nós vamos ver agora, ela tá aqui na minha mão! Ah, aqui, tá! Ah, o que que... Ah, e agora eu vou testar com você! O Rodrigão falou pra testar com você, fica aí! Mas o que que... Tá fechando aqui! Ah! 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 Vamos colocar um chip rastreador em você pra saber o que vai acontecer! Ah! Pato, você fez um teste de um medicamento... Ah! 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 Vem a sua vida pra ver o que vai acontecer Tá, tá bom Valeu, seu pato Galera, parece que o Homem-Aranha vai ter Um transtorno de bipolaridade Ai, meu Gugutateca, letinha Ai, meu Sou velho Ai, caramba Eu não tô normal Que piripaque é esse? Tá, é melhor eu encontrar a minha mulher Amor, amor, cheguei, cheguei Oi, minha linda Ai, caramba Você tá com problemas nas suas cordas vocais? Você não tá falando Nada Uau, que incrível Ai, meu Deus, amor, calma Gugutateca, gugutateca Gugutateca Eu tô sentindo Uou Isso O que que aconteceu com o meu Eu virei Adolescente O quê? Como assim? Como isso foi acontecer com você? O meu traje virou um traje de adolescente E eu virei adolescente Amor, eu não sei o que aconteceu Aquele pato me jogou um antídoto Uma bomba de gás E daí Eu tô me sentindo meio estranho Aquele pato Aquele pato é um cretino O que que ele fez isso com você? Agora a gente não pode mais namorar Porque senão Eu sou mais velha, né? É verdade Droga Eu tenho que fazer esse Esse efeito Voltar ao normal Eu não sei o que aconteceu Mas parece que Mas olha Aconteceu tão rápido Será que Isso vai acontecer mais vezes? Eu acho que não, linda Eu só sei que A cada minuto que se passa Eu fico mais novo Eu fico menor E mais criança Tá ligada? Eu vou E o nosso bebê? Cadê o nosso filho? Mulher-Aranha Eu não vi ele Eu penso que eu tava sem voz até agora Eu tô muito casada Porque eu tava com a galera Em todas Todo esse canto da praia E eu não tô achando Ai, eu não acredito Que você perdeu o nosso filho Mulher-Aranha Você é uma mãe muito irresponsável Eu sou a mãe Ai, droga, droga, droga E aqui Não me deixa aqui Me ajuda Filho O que? O que? O que? O que? O que? O que? Isso tá vindo de você Eu tô te falando Eu tô amaldiçoada A gente vai ter que arrumar Alguma forma de me curar Senão eu vou acabar virando um bebê E não vou conseguir nem falar A gente precisa De um médico Eu acho que um médico Poderia ajudar a gente, né? É verdade Vamos perguntar pra Educoff Aqui, tem um gordão aqui Ei, irmão Você sabe me informar Oi, Educoff Hã? Oi, Educoff Você sabe me ajudar Porque eu tô virando criança, cara Você tá virando criança? Arrogante, ele nem para pra falar Que a gente... Na verdade Boca, garota Na verdade Pra você poder virar, sei lá Um homem Você deve conhecer mulheres Ah, que avogante Arrogante Lincha ele Ele vai ser cancelado Esse arrogante Chogudo Tá, droga Agora, quer saber o que eu vou fazer Ah, coca, coca, coca Ah, meu Deus Olha só Você virou um bebezinho Um arônio Você ficou tão fofinho Envolve o seu filhinho Bebê, olha o seu filhinho Ai, meu irmão 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 O que você quer, bebê? Por que você tá com fome? Vamos, gente Ai, meu irmão Ai, eu não quero, não Eu já tava aqui, bebê Eu já tava aqui, bebê Ai, meu irmão Bebê, olha aqui Agora eu sou a única adulta aqui A gente vai ter que arrumar alguém Pra te ajudar, bebê Deixa eu ver aqui no meu celular Se tem alguns contatos Ai, meu irmão Mamãe, eu quero beber Calma 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 Achei uma desalteira aqui Meu Deus Olha, eu achei Eu achei Eu achei O contato do nosso filho Eu vou ligar pra ele Ele deve estar aqui por trás Mamãe, eu vou ligar Mamãe, eu vou ligar Mamãe, eu vou ligar Filho Filho Mamãe tá casando você Há muito tempo Cadê você? Mamãe Com esse celular da senhora e do papai É o meu É o meu Tá, mamãe Eu estou aqui Estou... Eu estou te abençando Mamãe, por que você tá com o outro Prevê-aranha? Eu vou mesmo me trocar Não, bebê Você tá aqui perto Vem aqui Nossa, faz horas que eu tô te caçando Sua madadinha Não Vou te ver o cara Outro Prevê-aranha Eu só chego aí E tudo isso Eu vou dar Não, bebê Vem aqui Tchau Você é burra da caramba, mamãe Por que você me explicou Que o seu papai Eu vou te dar Eu não vou passar ele Ele tá aqui perto Olha Estou dando um novo ele mesmo Muda da... Muda da... Muda da... Muda da... Aum Não Pode ser que me achou a chora da... Mamãe, o que esse idiota tá fazendo aqui? Amor Esse idiota é o seu papai Alguém O.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A seu pai, não, não faz isso, filho, olha aqui, o pato, o pato, sabe o pato, Marcelo, ele fez isso com o seu papazinho, e agora ele não me pediu nem a você, e meu Deus, eu acho que a poucos minutos ele vai virar melhorzinho do que ele já, eu já sei, eu vou transcender, ele não sabe que isso, fui eu que dei pro pato, bebê, obrigado bebê, você me salvou, yeah, mas pai, muito bom, eu botei essa granada com o mesmo efeito, será que a mamãe que vai virar criança? Eu acho que não, porque vai demorar muito E já deu o tempo da nossa aventura Pessoal, muito obrigado a todo mundo que curtiu essa brincadeira Até aqui, até a próxima e tchau